Ó, vai a voante Tá tudo normal, vamos ver os personagens Voltamos, voltamos, voltamos Voltamos, uh Ai, ai Não dá pra ver os personagens, foda-se No jogo vai ficar bom, pô Aquilo ali é porque tá em teste ainda Meu PC é mais fraco e não tá assim Pois é, então, não sei Coloquei no muito baixo e foi, pronto Rolou, rolou Caraca, modo batata on Agora ficou legal, ficou legal Ficou legal, ficou legal Caralho, deu tempo de escolher porque eu não sei qual herói que eu vou usar Vou com careca safado mesmo Tá bom Mano, no normal o bagulho já explode É só na hora de escolher o personagem Que viagem, tá ligado Só na hora de escolher o personagem que dá ruim Que viagem, mano Ai, é liso, mano Que viagem Que viagem Tô no lugar errado, tô no lugar errado Agora tá bom, agora tá bom Morreu bagunça não Tem um inimigo Ah, tem um bagulhinho aqui, pá Dá um dashzão, pá, beleza Hã? Caraca, teleporte Ah, essa porra mesmo, vai Pronto O maluco tá protegendo a torre deles ali na humilda Tô chegando, irmão, tô chegando Hã? Eu vejo você! Cara, que bosta Ah, já foi menos pior Consegui sair vivo, tá bom Mano, esse dash Vrou 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 Agora eu dou dash Meu Deus do céu, cara Que bagulho horrorível Horrorível Tô chegando, Toshkai Vamos chegar agora Agora é o Toma Hihi Acabou Eu só precisava dar a primeira kill Agora que eu peguei a primeira kill Ninguém me segura Está na torre, vai ser esmaçado É o Grindas É o Grindas Usei os farmus mil melhor que a maioria dos players Que não sabe, dá o Lash Hits Tem que comprar aos poucos Mas foi tudo caro pra caralho Que isso? Tomei stun Nossa, fui deletado Você compra peças dele Aqui, ó Passivo, aumenta o poder físico do herói Gera também escudo equivalente É isso mesmo, bora Essa aqui foi só pra prender Na próxima eu vou arregaçar, pelo amor de Deus Achei que estava morto, morreu mas passa bem Sabe como é que é, né? Solado Solado Soladinho Soladinho Ah, não estou falando, rapaz Ah, estou aprendendo, rapaz Depois não reclama, hein Ah, agora eu saquei Agora tudo faz sentido Ah, não pode comprar tudo de uma vez Ah, está quase já Tá bom, foda-se, vamos embora Eita Tirei, bosta Ah, não acertou a ult, cara Meu Deus Deletado Bora quebrar essa torre, irmão Bora, bora Vamos quebrar essa porra Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Entra, 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 entra Cadê os nossos Minions Bora Minions Porra Utei na folders Oh, quebramos essa merda GG Vocês que são mob players Mobba players Vocês acham que tem futuro Esse joguinho, rola Vai Que ele entra no mundo dos mobas Aí Que ele consegue Carimpar a galera E tal O que vocês acham Vocês que são Lozeiros Não Por que não Fogo de palha Depende A minha ult não faz nada Cara Meu Deus Que lixo, mano Não, mas não precisa bater de frente Eles só precisam coexistir Tem um monte de MMORPG Coexistindo aí Tá ligado Não tem como ele competir com o Smite Pois lá já está balanceado O jogo é mais leve Mobba pro GG Precisa ser acessível E PC da Xuxa O Dota Que é Só um pouco mais pesado Do LoL Já é F Imagine isso Pode crer É, isso aí Realmente faz sentido Pra caralho Como tá a build A build tá a build Foda-se A build é o primeiro item Que eu achei na minha frente Basicamente Primeira vez que eu jogo isso Cara Eu só comprei os itens Que apareceu lá Não sei o que eu tô fazendo Ou não Cara A questão não é O Dota é F Ou não Tá ligado Isso aí Não é É óbvio que o Dota Tá de boa A questão que faz sentido O que ele falou É É o fato do jogo ser acessível Tá ligado O jogo ser acessível Realmente Eu acho que nesse universo Dos Dota Dos Mobas Faz muita diferença Tá ligado Se tem um jogo Que é acessível Ou não Se o LoL morrer Imagina o Dota Pronto Pronto Acabou Vamos outra agora Agora vamos jogar uma boa É estranho o cara Querer fazer um MOBA E fazer um MOBA Muito Muito Elitista Tipo isso Bem que a categoria Não funciona muito bem Com isso Deixa eu colocar no gráfico Batata aqui Que aí eu consigo ver os heróis Pelo menos Pera aí Tem português? Não tem Beleza Vamos ver os heróis Aqui No modo baixo Dá pra ver os heróis Beleza Só que não dá pra ver Os ataques dos caras Vamos chegar na machadada Com o Grookes Pronto Foda-se Vamos embora Ser humano Tá curtindo esse vídeo? Então mano Me faz um favorzinho Desce aqui rapidinho Já dá aquele likezinho maroto Que você ajuda demais A esse conteúdo A continuar acontecendo Se você tá curtindo também Esse vídeo Não deixa de colar nas lives Da onde esse material É retirado Você pode interagir comigo Ao vivo lá Eu faço live todos os dias E o link tá aí Na descrição O primeiro deles Cola lá Ah, isso aqui puxa o cara Pode crer Os jogos deveriam se inspirar No BDO Pra fazer combate de verdade É, só que custa muito dinheiro Né, moza Custa muito dinheiro É complicado Fazer o que o BDO faz Custa muitos dinheiros Ah, morri Caralho Que dano da porra Ela ficou viva Cara Porra Como consegui Ki Cara, só entrei na Steam E cliquei pra jogar Só Não fiz mais nada Pensa no maluco brabo Pô, bom disso aqui Que eu consigo jogar Mané Esse é um joguinho Que eu consigo jogar Tá ligado Porque tipo assim Qual que é a parada Vantagem desse aqui Pra mim É que eu consigo jogar Isso aqui, né Porque não é igual O LOL, né De clicar pra andar Entendeu Aqui eu consigo jogar Dá pra jogar Dá pra jogar, mano Chega aí, pô Vem você Vem pegar minha torre aqui Arrombado Vem Eles não são brabo Vem pegar a torre Vem pegar a torre Nessa porra Vem Uhul Didi, mano Bora quebrar a torre, irmão Bora, bora, bora Oi tu Vem, vem, vem Bora, carai Opa, vai, vai, vai Fecha, fecha a anela Fecha a anela Fecha a anela Cola a anela Cola a anela, irmão Cola a anela Cola a anela Não deu Nossa, escapou, velho Escapou por um fiapo, mano Vou voltar, irmão Voltar, voltar Já voltei, já voltei Caralho Quebrando a sua torre Já, mano Aí lascou-se, hein Aí lascou-se Bora, bora Quebrar essa torre Bora, bora Quebrar essa torre logo Bora, 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 bora Já é meu Me dê O que mais que eu posso comprar aqui Já tenho Esse aqui é o Aumenta poder Cadê? Comprar uma Uma vez de defesa Então, pra ficar nice Vai ficar very good Corre atrás Tá correndo atrás Do meu amigo Ih, rapaz Tem muita gente aí, hein Ih, rapaz Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Tô chegando, irmão Tô chegando Não vai entender nada Vem pelas coxinhas Vem pelas coxinhas Eita, eita, eita É GG, irmão É GG, porra Que é o pai É o Grindas É o Grindas É, não Tô ligado Quem mata esses monstros Tem funções Eu tô ligado nisso aí Ah, sim Eu não sei quais são as funções Não, mas eu entendo O raciocínio da coisa Não dá pra comprar nada ainda Então, foda-se Bora Vamos quebrar aquela torre ali Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Cadê os Minions, porra Bora, Minions Ih, cara Agora que eu vim com o cara Ah, seu bostinha Tu acha que tu aguenta? Vai dar ruim pra tu, fi Na sua cara Na cara de vocês, né, irmão Teleportei na cara Na cara do inimigo Fala que não é uma besta enjalada Mané Seu É quatro habilidades São cinco Com a ult, né Ah, eu joguei maneirinho, cara Tô me divertindo até Maneirinho Dá pra Dá pra Dá pra Dá pra brincar, tá ligado Dá pra Dá pra dar um galho Dá pra dar um gasto Não dá pra passar por aqui? Fuck Pensei que eu podia passar por ali Pô Não puedo Não puedo Cura nós Cura nós Boa Ih, errou Errou Rude E não, irmão Calma aí Bora, bora, bora Bora, minis Bora, caralho Entrou, entrou Entrou, entrou Entrou, entrou Uhul Virou bosta, mané Vamos quebrar Vamos quebrar isso aí, moleque Quebra isso aí Quebra isso aí GG, caralho Ui, papai Ah, isso aqui é nossa já Pelo amor de Deus Eu falei pra vocês, pô A primeira foi só pra prender, pô Na segunda a gente já vem já arregaçando, mano Cara, eu literalmente me sinto jogando LOL Só que 3D, tá ligado Assim A sensação de um noob, né Que é um noob no LOL Noob aqui A sensação é estar jogando LOL 3D Pra mim é maravilhoso Eu não gosto de point to click, tá ligado Pra mim isso aqui é o Dream Bora, time Ah, tô chegando Eu tô chegando O pai vai chegar E vai dar ruim quando o pai chegar, hein Ah, muito fácil, mano Pelo amor de Deus O pai chegou, meu O pai tá on Ah Para Eu jogava Lashark no controle Senão não dá, não, velho Senão não dava, não Mas eu, olha aqui Olha o monstro O monstro, mano Pelo amor de Deus Dá pra comprar os esquimaneirinhas lá no menu Depois era lá Vou ver, vou ver Vamos ver Estouramos, estouramos, estouramos Bagunçamos Bagunçamos, bagunçamos Pra mexer em qualquer coisa no menu Já tem que botar o gráfico como No lowzão, né, velho Senão não tá ligado, né Pô, gostei desse heróizinho aqui Mas eu senti uma afinidade Com esse herói Como é que vem as skins? Cadê? Competitivo Pra tutoriais Dois itens Clica duas vezes no bicho Ah, porra Burro pra caralho também Certo da noite Skins Oh, mochilho Ruim Oh Aí, conversemos, hein Seis mil? Ah, já me dê, mano É, agora eu já vou entrar Porra, igual o demônio Nossa, mano Já entra muito mais poderoso agora Ah, não, virou o Hellboy, cuzão E já vou até pegar essa aqui Pra ver também que eu sou rico Esse aqui é o tecnológico Não gostei, não Esse aqui tá pica, mano Esse aqui tá maneiraço Já vou entrar de Hellboy na próxima já Não vou entender nada Chifrudaço, mano Ah, pelo amor de Deus Maneiro, maneiro As skins é maneirinha Maneirinha mesmo Ah, cara Não sei Assim, não sei o que falar Sobre esse game, assim Pra mim É uma opção interessante Tá ligado Devem ter mais pessoas como eu Tá ligado Que querem jogar o MOBA Mas, pô, não querem jogar Que querem jogar até com gráfico maneirinho Tá ligado Pô, querem jogar o MOBA Com gráfico bonitão E tal Não é possível que não tenha um grupo Mínimo de pessoas pra isso Sabe qual é Acho que quando o MOBA Se propõe a fazer isso aqui Ele já tá ligado nisso Pô, se eu vou fazer um jogo Que exige Né Um Uma Uma configuração Um pouco mais elevada Eu já sei que eu vou ter um público menor Né, cara Mas, beleza Se esse público existe Tudo bem Tá ligado Também, né Eu acho que dá pra Dá pro jogo pegar uma fatia do mercado também Sabe Assim Eu acho que é possível Sacou? Olha aquele ali embaixo Face Deixa eu ver Ai Que porra A LOL A LOLizinha Ah Tinha que ter, né Eu sou um jogo LOL Mas não gosto do jogo em visão de cima Curto esse estilo aí de Smite Pode crer Não Pro público grande não vai mesmo Moza Isso aí é óbvio Entendeu Ele que ele Não vai pro público grande Tudo bem Mas isso não é um problema Entendeu Se o jogo já não foi desenhado pra isso Tudo bem, né Tá tranquilo, né Debaixo dela Ó Ai Ai Esse aqui eu vi os caras jogando com ele Pô, maneiro esse cara Que também é da hora, cara Deixa eu ver Só tem um skin dele só Meio merda até Mesma coisa Esse aqui vale a pena dar jogada Esse aqui tem cara de Zerkão Esse aqui é o Zerkão, mano Esse é o Zerkão, né Humilde também Samudakou Samudakou Ai tem uma aqui diferenciada Aqui Cês tão querendo Eu sei que cês tão querendo já Cês tão querendo achar É a É as roupas pecaminosas Eu tô ligado Eita Ó a Shinbi Olha a Shinbi Como vem A Shinbi é que cês tão querendo Que eu tô ligado Funciona bem Tem umas fight massa No meio Da partida pra cima É, cara Eu curti, mano Curti mesmo De verdade, assim Vou Estarei aqui torcendo por ele Vou acompanhar, cara Vou acompanhar esse joguinho aqui, mano Muito interessante, cara Muito interessante mesmo Tomara que eles resolvem só esse problema de otimização, né Porque essa parada de você colocar no menu E o bagulho explodir É complicado, né A arena pota sem fada? Se você potar manualmente Vai potar, pô Sim Só que você tem que botar na mão, né Mas é isso, então Bem, eu vou fechar aqui o Paragon por enquanto Que a gente tem que voltar pro CDL agora Talvez Mas assim Vou ficar de olho aqui, cara Tô interessado Tô de fato interessado No Paragon Me deu uma Foi divertido, mano Agora Depois que eu peguei um pouquinho, né Me familiarizei um pouco com a parada Foi de fato divertida a parada Foi uma partida interessante, sacou? Eu curti, cara Curti mesmo Maneiro Então é isso, jovem Se você curtiu esse vídeo Já desce Dá aquele likezinho maroto Se inscreve no canal Clica no sininho Compartilha Comenta Interaja de qualquer jeito que for possível Porque você me ajuda demais Não deixe de me seguir nas redes sociais Zeus Ghosts Você me encontra em todas elas E a gente se esbarra na próxima Aquele abraço pra vocês E eu fui Tchau 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 Tchau